É só botada nas cachorras, nas novinhas do peitinho e do bundão Quer passar despercebida, mas não tem como por causa do rabetão Quando ela bebe em brasa na reboada, perde a noção Din din dom dom, din din dom dom, é o barulho da tua raba quicando com esse som Din din dom dom, din din dom dom, é o barulho da tua raba quicando com o meu som Din din dom dom, din din dom dom, din din dom dom, é o barulho da tua raba quicando com o meu som Din din dom dom, din din dom dom, é o barulho da tua raba quicando com esse som Vai quicando com a raba mamãe É só botada nas cachorras, nas novinhas do peitinho e do bundão Quer passar despercebida, mas não tem como por causa do rabetão Quando ela bebe em brasa na reboada, perde a noção Din din dom dom, din din dom dom, é o barulho da tua raba quicando com esse som Din din dom dom, din din dom dom, é o barulho da tua raba quicando com o meu som Din din dom dom, din din dom dom, din din dom dom, é o barulho da tua raba quicando com o meu som É o barulho da tua raba quicando com esse som É o barulho da tua raba quicando com esse som Tu quer casar comigo, mas comigo tu não casa Eu vivo a putaria e adoro a revoada Tu quer casar comigo, mas comigo tu não casa Eu vivo a putaria e adoro a revoada Eu não sou passarinho pra viver em uma gaiola Eu quero a cachorrada sentar no meu colo e chora Levanta a blusinha e mostra a marquinha 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 Tu quer casar comigo, mas comigo tu não casa Eu vivo a putaria e adoro a revoada Tu quer casar comigo, mas comigo tu não casa Eu vivo a putaria e adoro a revoada Eu não sou passarinho pra viver em uma gaiola Eu quero a cachorrada sentar no meu colo e chora Levanta a blusinha e mostra a marquinha 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 Levanta a blusinha Levanta a blusinha e mostra a marquinha Essa noite eu tô ligado, vai rolar o desmanteiro Essa mina é louca, louquinha Veio pra balada e não colocou calcinha Essa mina é louca, tá fora do normal Quando rebola mostra a marca do fio dental Segunda-feira ela é santa, terça, dona de casa Quarta-feira ela é mãe, quinta-feira ela arrasa Desde sexto Aí já era, posta foto ou não, história macharada desespera Shortinho curto, roupa sensual Essa mina é um veneno e eu já tô ligeiro Essa noite eu tô ligado, vai rolar o desmanteiro Essa mina é louca, louquinha Veio pra balada e não colocou calcinha Essa mina é louca, tá fora do normal Quando rebola mostra a marca do fio dental Essa mina é louca, louquinha Veio pra balada e não colocou calcinha Essa mina é louca, tá fora do normal Quando rebola mostra a marca do fio dental Essa mina é louca, louquinha Veio pra balada e não colocou calcinha Essa mina é louca, tá fora do normal Quando rebola mostra a marca do fio dental Essa mina é louca, louquinha Veio pra balada e não colocou calcinha Essa mina é louca, tá fora do normal Quando rebola mostra a marca do fio dental Vou pedir para você, me ajuda a contar Vou pedir para você, me ajuda a contar Eu vou contar do tifo pra frente, você vai dizer quantos tifo dá Eu vou contar do tifo pra frente, você vai dizer quantos tifo dá Tifo, tifo, quantos tifo deu? 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 Tifo, tifo, quase me fudeu Tifo, tifo, quase me fudeu Tifo, tifo, quase me fudeu Eu quero é viajar Se você não gosta, a sua novinha gosta Eu chego de taxa, chego de carroça Chego de pós e chego de derrota Feliz pegando as gata, triste, triste com as feinhas Beijando a boca das ricas e também a das lisinhas Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei Eu chego de taxa, chego de carroça Chego de pós e chego de derrota Feliz pegando as gata, triste, triste com as feinhas Beijando a boca das ricas e também a das lisinhas Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei 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 Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Feliz pegando as gata, triste, triste com as feinha Beijando a boca das ricas e também a das lisinhas Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Oh, oh, oh Oh, oh, oh E o cabra que não gritou Amanhã o corno será Nessa porra que tem corno Mas se tiver pode gritar E o cabra que não gritou Amanhã o corno será Eu sou corno sim Você também é O cabra que não é corno É porque pegou pouca mulher Eu sou corno sim Você também é E o cabra que não é corno É porque pegou pouca mulher Oi, oi, oi Ei, Darbine Fez tua vida sofrida Essa é pra todos os cornos do Brasil Nessa porra que tem corno Mas se tiver pode gritar E o cabra que não gritou Amanhã o corno será Mas nessa porra que tem corno Mas se tiver pode gritar E o cabra que não gritou Amanhã o corno será Eu sou corno sim Mas você também é E o cabra que não é corno É porque pegou pouca mulher Eu sou corno sim Você também é O cabra que não é corno É porque pegou pouca mulher Nessa porra que tem corno Mas se tiver pode gritar E o cabra que não gritou Amanhã o corno será Mas nessa porra que tem corno Mas se tiver pode gritar E o cabra que não gritou Amanhã o corno será Ai, ai, ai